Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto não, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto não, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto não, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto não, bebê, tu se fudeu Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto não, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto não, bebê, tu se fudeu Completou 18 anos, ela foi morar com o pai Pensou que ia ser diferente, mas a filha tá demais Já do ciclo da manhã, é até o que ela faz Já do ciclo da manhã, olha o que ela faz Ela da boca na mãe, ela da boca no pai Ela da boca na mãe, ela da boca no pai Ai, 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 desce todo o meu céu Ai, 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 o filha é demais E aí mostra a marcada Desce, 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 desce Desce pra praia, gostei dessas amiguinhas Desce, desce, desce Desce, desce pra praia Você assazou a biquinha Não pita, valeu Belo original Primeiro e único É de De Pedro Dia de Veto Dia de Veto